Oi meus amores, trago um vídeo das Casas Bahia pra vocês. Tem vários móveis, eletros, utilidades domésticas, notebook, smartphone, tv e muito mais. E se gosta de pesquisar como eu, deixa seu like, inscreva-se no canal pra ser recomendado no próximo vídeo. Eu encontrei por aqui Kit Cozinha Calabria sem tampo multimóveis, R$ 1.599,90 ou em 10 de R$ 159,99. Chaleira Brinox em alumínio com tampa de vidro 2 litros de R$ 79,90 por R$ 69,90 ou em duas de R$ 34,95. Canto Alemão Viero Móveis Coimbra, duas cadeiras Nápoles, de R$ 999,00 por R$ 749,00 ou em 12 de R$ 62,42. Aparador Buffet Retro com três portas, R$ 267,04 ou em seis de R$ 44,51. Uma da sugestão deixada aqui nos comentários. Agradeça aos inscritos e a todos que participam. Jogo de banho Santista, quatro peças. Esse eu compartilhei na cor rosa, mas tem no azul e em outras cores. R$ 69,90 por R$ 59,90 ou em duas de R$ 29,95. Bancada Balcão Gourmet Mesa Cozinha Multiuso, R$ 329,90 ou em cinco de R$ 65,98. E já deixe seu like e inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo. Sofá Austin, retrátil reclinável com molas no assento e almofadas. Tecido suede vinho, R$ 1.599,90 ou em 12 de R$ 133,32. Eu encontrei em outras cores, vou mostrar mais uma para vocês. Esse pessoal é no suede bege, também R$ 1.599,90 ou você pode pagar parcelado em 12 de R$ 133,32. E aqui no canal tem tour nas lojas para vocês compararem os preços. E oque com tampa Abrinox Chile Prata Antiaderente 24cm R$ 89,90 ou em três de R$ 29,97. Bancada Mesa Gourmet para Cozinha, essa tem três prateleiras R$ 519,90 ou em 12 de R$ 43,32. Cama Box Conjugado Casal Maflex Verona com molas em sacadas R$ 899,00 por R$ 85,05 ou em 10 de R$ 85,40. Smartphone Samsung Galaxy A12 preto, 64GB de armazenamento, tela infinita de 6.5, câmera quádrupla, 4GB de RAM, processador octa-core e muito mais, R$ 1.299 ou em 12 de R$ 108,25. Também tem em outras cores aqui no site das Casas Bahia. Smart TV de LED 32 polegadas HDLG, inteligência artificial, HDR, quad-core, Bluetooth, HDMI e USB. Smart TV de R$ 1.499,00 ou em 12 de R$ 124,92. Guarda-roupa Casal Mônaco com três portas de correio e espelho R$ 859,99 ou em 10 de R$ 86,00. Conjunto de panelas 10 peças Tramontina Turin, com revestimento antiaderente Starflon T1, tampas de vidro e cabos de baquelite R$ 219,90 ou em 7 de R$ 31,41. Lembrando que aqui no canal tem vídeos e playlists só de panelas. Notebook Lenovo Dual-Core 4GB, 128GB de armazenamento SSD, tela de 15.6 polegadas, Windows 10, R$ 2.249 ou em 10 de R$ 224,90. Refrigerador Brastento e Frost Free com gavetão de legumes e olha só, 375 litros R$ 2.499,00 ou em 10 de R$ 249,90. Aspirador de pó Britânia 1.200 watts, R$ 219,90 ou em 4 de R$ 54,98. Conjunto sala de jantar Mesa-tampo de MDF, quatro cadeiras R$ 799,89 ou em 12 de R$ 66,66. Smartphone Samsung Galaxy A31, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela infinita de 6.4, câmera traseira quádrupla, leitor de digital na tela e Android 10.0 de R$ 1.899,00 por R$ 1.599,00 ou em 10 de R$ 159,90. E deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo. Eu encontrando será um prazer compartilhar. Sofá 4 lugares, Net Jaguar, assento retrátil e reclinável R$ 999,09 ou em 12 de R$ 83,26. E já deixa seu like, inscreva-se no canal, vai ser recomendado no próximo vídeo. Olha essa mesa, pessoal, com bancos R$ 316,90 ou em 5 de R$ 63,32. Banqueta giratória ABS com encosto baixo, pistão a gás R$ 209,90 ou em 3 de R$ 69,97. Pesquise Poupe e venha sempre conferir as demais lojas compartilhadas no canal e compare preços. Mop giratório com balde, cabo telescópico e refil R$ 64,90 e você pode pagar uma vez no cartão sem juros. Guarda-roupa Bartira Napoli 2 com 6 portas e 2 gavetas, R$ 911,05 ou em 10 de R$ 91,10. Sanduícheira Mondial Master Grill, R$ 94,90 ou em 3 de R$ 33,30. Kit Cozinha Lili 6 portas com uma gaveta em MDP Pokéma, R$ 347,90 ou em 6 de R$ 57,98. E aqui no canal tem vídeos só de armários, de sofás, de panelas. Confira as playlists. Mesa de jantar com 6 cadeiras, Madesa R$ 919,99 ou em 10 de R$ 92,00. Camabox de casal Portobel, mais colchão de casal Portobel Diplomata Light, com plau top e molas ensacadas, R$ 1.066,03 ou em 10 de R$ 106,60. Mesa com 4 cadeiras, Lisboa Nature Off, Aitlinho, R$ 1.344,90 ou em 10 de R$ 134,49. Panela de pressão Clock 4,5 litros, R$ 89,90 por R$ 74,90 ou em duas de R$ 37,45. E esse conjunto com sofás de 2 e 3 lugares, Turim Flash Estofados, R$ 679,90 ou em 12 de R$ 56,66. Cozinha completa Emily, armário e balcão Madesa, R$ 689,99 ou em 10 de R$ 69,99. Buffet com 3 portas, Modura Painel Miriam, Expresso Móveis Pinho, R$ 399,84 ou em 12 de R$ 37,02. Refrigerador Brastemp Frost Free, 400 litros, R$ 2.749 ou em 11 de R$ 249,91. Mesa de centro, Artele com Rodízios, R$ 169,90 por R$ 161,40 ou em 6 de R$ 26,90. Aspirador de pó vertical Filco, 1300 watts, R$ 209,90 ou em 4 de R$ 52,48. Sofá 3 lugares, Retrato Lubeck, R$ 729,99 ou em 10 de R$ 73,00. Mesa de centro, Retangular Onda, R$ 194,99 ou em 6 de R$ 32,50. Cama Box Casal, mas colchão Ortobom e olha só, Ortopilau e molas ensacadas. Essa é na marrom e bege, R$ 1.424,05 ou em 12 de R$ 118,67. Estante Livreiro Organizador, esse é Móveis Arapongas, R$ 119 ou em 4 de R$ 29,75. Deixe seu like, inscreva-se no canal para ser recomendado no próximo vídeo e compartilhe com o seu amigo que gosta de pesquisar como eu e você. Notebook Samsung Dual Core 4GB, 500GB de HD, tela de 15.6, Windows 10, R$ 2.699 por R$ 2.599 ou em 10 de R$ 259,90. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se, deixa seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa.